Eu vou botar um banner aqui. Fala, pessoal. Boa noite. Aqui quem fala é Henrique Holanda, para vocês, mais uma vez. E a gente vai seguindo o nosso projeto da Smart Hub. A Smart Hub é uma condensação de profissionais que vão distribuir conhecimento para vocês. E a gente vai mostrar o que a gente faz de trabalho, o que a gente vem atuando, o que a gente tem para transmitir de conteúdo para vocês. Eu sou engenheiro civil, formado em engenho-pessoa, sou especialista em planejamento e trago para conversar sobre esse assunto o nosso colega Léo Coimbra. E aí, Léo? Fala, velho. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Léo Coimbra, mais um componente aí do Smart Hub. E dentro do que Henrique falou, a gente está aqui para dividir esse trabalho, esse conhecimento. Smart Hub é um conglomerado de ações no sentido de gerar valor no que já está concretado, no que já está implantado dentro da cadeia. Então, a ideia da gente é passar das dores que a gente teve para as felicidades que ela gerou para a gente. Só que a gente quer que você passe isso sem dores, né? Porque aí fica fica ruim, né, Henrique? Quando a gente tem que doer para depois ser feliz. É, fica horrível. Pessoal, no chat aí, se puder ajudar a gente a dizer como é que está a imagem, como é que está o áudio. Léo, a gente aprende obra no início da nossa carreira, principalmente a gente que é formado na Federal, com dor, né? Com muita dor. Hoje, as universidades estão formando muito melhor, muito melhor nossos alunos. E aí, meu amigo, a diferença da época da gente para de hoje, é agricantes. É, no começo da vida da gente na faculdade, aí quem está assistindo aí que faz faculdade, sabe? Talvez não saiba tanto, graças a Deus, mas a gente foi treinado para calcular tubo, para dimensionar a fundação. Aí chega na obra, o cara é cobrado por medição, por orçamento, por viabilidade, por resultado, por lucro, porque senão o teu salário não vai ser pago. A gente não estudou isso aí, cara. A gente veio fazer isso depois, mas estudar, não. Léo, meu primeiro choque, na engenharia foi o seguinte, a engenharia, diferentemente do que todo mundo acha que é só cálculo, só cálculo, a engenharia é uma... A engenharia civil dentro do canteiro de obra não tem nada a ver com cálculo, você lidar com pessoas. O meu primeiro choque foi conversar a linguagem de um profissional de qualidade extremamente baixa, extremamente baixa. Então, eram pessoas, muitas vezes, brutas, que não entendiam dos seus direitos, não entendiam as mensagens que a gente transmitia e, de vez por outra, tinha conflitos e a gente tinha que mediar esses conflitos. Ora, entre a gente e os profissionais, ora, entre as equipes, ora, entre o mestre e as equipes, era muito complicado. Não sei se você passou por essas dificuldades. Queria mandar um abraço para o Tiago Menezes que está participando a gente da live aí, ao vivo. Um abraço, Tiagão. Tiago, boa noite, Tiago. Rapaz, passei por isso e o seguinte, né, Henrique? A gente que faz engenharia de custos, a gente sabe que o insumo mão de obra, que é esse insumo tão multidimensional, tão difícil, tão, às vezes, ruim de lidar, é o que representa 50 a 55% do custo direto de uma obra, a depender da obra, que não tenha muito equipamento, né? Então, cara, é a tempestade perfeita se você não souber tratar e você entra sem saber tratar. Você trata muito de tijolo, de brita, mas de gente. Gente não é brita, gente adoece, a patologia que dá em gente é diferente da que dá na obra. Só que a que dá na obra depende da gente. que faz errado porque a gente tratou ela mal. Então, perceba aqui que isso é uma coisa complexa, se você não sabe tratar. Quando a gente foi exposto, sei lá, 15 anos atrás, a gente teve que aprender no sufoco isso, né? E aí, como meu pai diz, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Das melhores coisas, das piores coisas. E o gestor de obra tem que estar aí para isso também. com certeza. Vou aproveitar, Léo, para fazer um pedido aí para quem estiver acompanhando a gente. Segue nossa rede no Instagram e no YouTube. Então, se você está aí no YouTube agora, se inscreve, clica no botão de se inscrever que a gente vai estar construindo, construindo conteúdo toda semana para vocês. Vai trazer muita gente bacana. A gente está conversando com o Aldo para trazer uma live com o Aldo, com o Romulo Polari, que é um amigo meu, Obras Públicas, o Flávio Lira. A gente está construindo pautas na área de seguros, na área de economia, um especialista no mercado imobiliário. A gente está vendo aí outras pessoas, Léo, do eixo São Paulo-Rio para trazer também nosso grupo de contatos. Então, segue o YouTube, clique, se inscreva, clique nos lembretos aí, no sininho, e segue no Instagram, o arroba Smart Hub Underline Imob. para a gente ir transmitindo. Por enquanto, está tudo muito parado, mas a gente está contratando os profissionais para começar a fazer as publicações, melhorar os vídeos, cortar os vídeos para você receber conteúdo muito, muito, muito tratado. E aí, nos próximos dias, a gente vai estar, esse barco vai estar tocando de uma forma mais suave. E outra coisa, só para completar e complementar, na verdade, a ideia não é trazer, sempre vai ser um conteúdo muito bom. agora não quer dizer que seja um conteúdo grego, não, a ideia da gente, a Smart Hub tem como premissa é traduzir para a realidade das pessoas o que antigamente nem era falado, na verdade é isso, a gente tem que catalisar para um, e aí já entrando um pouco até no assunto da gestão e dessa dimensão maluca que a gente está vivendo aí, trazer para a realidade o que antigamente era palestra, né, você pode machucar como palestra, por exemplo, coordenação de projetos, não dá para fazer mais isso. durante 25 anos foi muita conversa bonita e pouca ação. E aí, depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais o conceito, mas assim, isso fez a gente se agoniar muito agora, porque agora chegou, chegou de repente e o BIM já estava atrasado, vai ter que pegar no tranco e não é só o BIM, o BIM está no bojo de uma série de discussões de gestão. A gente não pode achar que nem é só a técnica e nem é só a gestão. É um todo, cara, a gente vai ter que ser multifacetado, vai ter que ter várias dimensões de decisão aí. Léo, você falou tudo, a gente, mais uma vez, a gente sai da universidade para um nível operacional de projeto, aprende um nível operacional de campo e depois aprende que tem que desenvolver ferramentas de gestão e o que a gente vai desmistificar são essas ferramentas, essas metodologias aqui e assim a gente vai tocando de cima para baixo para um nível mais operacional. então sempre aqui a gente vai estar com você que é profissional, é ser formado de engenharia, você que tem que ter muitos anos de praia, o Tiago mesmo tem muitos anos de praia, é PMP também, entende muito de metodologia de gestão, porém, a gente tem que falar de gestão e falar do operacional, trazer para o operacional e esse é o nosso papel aqui. É, então já fica aí de antemão, o Tiago vai participar daqui também, vai conversar com a gente aqui no outro momento para a gente bater um papo legal sobre esse tipo de coisa. PMI é um mundo, gestão de projetos é outro mundo, métodos ágeis é outro mundo e aí vai tudo nessa pegada de Scrum, Kanban, vai tudo juntar, vai ser tudo assim, faces de um mesmo cubo, não é nem de uma mesma moeda, porque é multidimensional mesmo, então a gente vai ter que começar a pensar fora da caixa ou então fora do cubo, que é mais interessante ainda para a gente, né? Vamos lá, vamos para a apresentação, vamos agora, vamos agora. Pronto, já estamos no vídeo com a apresentação, vai. Bacana. Gente, a ideia aqui, na verdade, então, é fazer essa discussão multidimensional, porque a gente entende, como a gente falou aqui no começo, que é engraçado, como a gente está no mercado, éramos técnicos e tivemos que nos mergulharmos na questão da gestão, e isso não é uma escolha de um ou outro, né, Henrique? A engenharia técnica, técnica, ela tem que ser dada, você tem que saber a técnica, agora, não é a técnica ou a gestão, por outro lado, só a gestão sem a técnica também não resolve muita coisa, então você tem que ter essa dualidade o tempo todo, porque isso é que vai agregar valor na obra com a técnica e ao redor da obra, tomando as decisões de gestão que estão impregnadas, que estão lastreadas pela técnica. Perceba que não é uma decisão dicotômica, não é uma ou outra, é uma e outra, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo, Léo. Sai do barco aí, na tua e neta. Oi? Sai do barco, na tua e neta. Sai do barco. Então, a proposta de coordenação aqui, isso é uma proposta que a gente tem conversado muito no ano passado, inclusive, do lado de São Paulo também, de coordenação integrada, né, a gente tem que pensar aquela ideia de projeto já como ideia na coordenação. então, assim, entenda que aquele prédio que vai acontecer daqui a seis meses, ele começa com uma ideia, um cafezinho, né, com um amigo. Então, eu vou compatibilizar o projeto ao negócio, ao ambiente, eu vou, o BIM, veja como o BIM é uma face apenas, o BIM está na geometria, ele está aqui na geometria, mas ele não é tudo, não, ele é uma parte. Depois, a gente tem que compatibilizar a execução, vou dar alguns exemplos aqui, de como é que eu me dei mal, eu não, o cara que estava fazendo a obra eu fiscalizando, eu tive que apertar ele. a funcionalidade da obra, depois de tudo pronto, mas essa obra é funcional, né, aqui é a grande sacada que está se discutindo muito, a gente discutiu ontem com o Leonardo Medina, né, o desempenho dos sistemas e como é que isso acontece na vida prática, as patologias e tal. Então, vamos a elas. Vamos a elas, Léo. teu áudio está fechado, viu, Léo? Ah, né? Deixa eu fazer aqui a passagem. Você tem que clicar em cima aí do vídeo e dar um papo para o lado, tá entendendo? O teu áudio está fechado. É, deixa eu ver aqui, aqui achei. Não? Vai. Pronto. Peraí, deixa eu voltar aqui que deu uma diferençazinha aqui. Pois é, Léo, e aí, como você falou, os projetos antigamente, a gente antigamente eram só as grandes empresas que trabalhavam com projetos. Hoje, você se junta com um colega, faz algumas contas ali, meia dúzia de cliente, que conta num papel de fazeiro e começa a desenvolver o projeto. Daí, vem os vários problemas dessa gestão aí multifacetária, né? Então, então, o que fazer? Então, a gestão de projetos pura na veia que a gente tem que tratar. E aí, a gente tem algumas ferramentas que vamos tratar aqui em várias lives. As ferramentas vão desde análise de qualidade de investimento, análise de risco do empreendimento, quantificar, qualificar esse risco. depois a gente vai passar para outros tipos. Vamos lá. Agora, abre ali com... Clica aí, abre. Apresentação, abre a apresentação. Aqui, estava... Estava... Eu sei que ele, eu fechei, mas aí vai voltar agora. Pronto. Aqui. Pronto. Vou botar a apresentação. Tranquilo? Pronto. Vamos para a frente agora. Dá um... Vamos lá, galera. Vamos lá. Então, essa é a ideia, né? O desculpo da gente aqui e a gente vai tratar compassadamente. Bom, gente, se a gente está falando de gestão, né? E a gente está falando de gestão, então, entenda o seguinte, que nós estamos sempre em... A implantação e o negócio, o projeto de obra ou de incorporação como negócio, ele está em um ambiente. Esse ambiente não é apenas o da obra para dentro, é o da obra para fora. Então, são ferramentas, Henrique, que são... Que não são feitas, a gente não aprende isso na faculdade, mas, assim, a gente vai ter que começar a aprender a ter esse DNA aí, né? Na base do mercado, que é... Apenas uma gestão de estratégia é a análise SWOT, que é... Ela te força a antever o ambiente externo com as oportunidades e as ameaças que ele tem e o ambiente interno, que é a porta para dentro, ou seja, aquilo que eu posso controlar no meu projeto. Minha mão de obra, meu custo, minha qualidade, isso é importante. Mas antes de partir para o ambiente interno, que é uma decisão... Quando você já tomou a decisão de fazer, gente, aí é uma questão mais operacional, eu tenho que entender o fora, o fora da caixa, né? Onde é que meu projeto está no mundo, né? Por isso que a gestão é importante. Eu não posso deixar de pensar, por exemplo, que antes de tudo, eu tenho... E aí a gente tem discutido muito no sentido de entendermos o nosso mercado. Vamos validar o produto para o mercado, pesquisa de mercado, inteligência de mercado, né, Henrique? A gente tem discutido muito métodos e formas de entender melhor, além do que se faz hoje, o que se faz hoje para a gente, já não é uma leitura tão correta do mercado assim, né? Isso, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também, porque você é um pensador desse negócio, a gente tem discutido muito isso. Com certeza. A gente tem discutido sobre esse sair da caixa, né? Antigamente, as construtoras grandes, elas iam se desenvolver, e ficavam médias e grandes portas, o cara sozinho abarcava tudo. Hoje, a gente tem milhares de construtoras pequenas, para vocês terem ideia, a gente está na Paraíba, região de João Pessoa, quem vê esse vídeo de fora, João Pessoa tem 300 MPJs de construtoras, 300, não sabe o que é isso? Construtoras de médio e grande portas são 50, Léo, aqui estourando. Então, a gente tem 250 pequenininhas, essas pequenininhas vão sobreviver como? no mar, no mar de piranhas aí, está entendendo? Só no rio de piranhas, como é que vão sobreviver? Só sobreviver de uma forma, e juntando um, dois, três pequenininhos, entendendo bem o modelo de negócio, botando esse modelo de negócio para a execução, e trabalhar em conjunto. Pois é, quando você, quando ele fala, a gente tem essa questão de dividir, é dividir risco e dividir receita, é você tentar, por exemplo, o modelo que Henrique é craque, tem especializado no modelo de crowdfunding, ou seja, é jogar para dentro do mesmo negócio, mais cotas, mais pessoas, dividindo aquele risco e pulverizando também esse risco, e aí também nas receitas. A matemática é muito simples, ou seja, em vez de eu pegar 100 mil reais ou 1 milhão de reais e botar em um projeto, eu chamo três amigos, boto cada um 250 mil e faço o mesmo milhão em quatro projetos, pulverizando o meu risco de forma descasada, pactuada, colaborativa, então aí você tem a, você tem forma de alocação de recurso muito melhor. E você está jogando os mesmos investimentos, perceba, só que não em um produto, não é um mono investimento, é um polo investimento, você está diluindo em bairro diferente, produto imobiliário diferente, para público diferente, com estudos diferentes também. É aquela coisa, não vamos confundir alhos com bugalhos, a gente tem que entender, e aí percebam, eu estou falando de obra, mas a obra é um passo na frente, que tem vários antes, e o antes é entender. aí eu digo, discutir e validar o conceito do negócio, e se aquele conceito está aderido ao produto que eu quero. Eu posso querer um produto bacana, que não é para aquele bairro, e aquele bairro vai ser muito ruim para mim, mas se eu botar em outro bairro, ele vende feito água. Porque no futuro, no final do dia, como diz o Paulista, o que interessa, é realizar o VGV no momento em que eu botei para realizar no fluxo de caixa. Se eu atrasar demais, eu posso também estar me prejudicando. Correto, Léo. Hoje, pessoal, hoje eu tenho duas startups em desenvolvimento, uma delas é um Exit Crown Funding, e a outra é um imobiliário digital. É uma Playhouse. Esses duas startups vêm para trabalhar na principal dor do mercado imobiliário hoje, de incorporação. Qual é a dor que a gente tem hoje, Géo? Realizar o VGV. Há seis anos atrás, pré-crise, pré-crise, seis, sete anos atrás, os construtores de pequeno porte e os grandes construtores, eles realizavam o VGV 100% praticamente antes da obra concluída. 100% antes da obra concluída. Isso para obras de pequeno porte representa a baixíssima exposição de fluxo de caixa e não pegar nenhum dinheiro para o banco. Ou, ainda mais, o que as construtores fizeram, a alavancagem. Como elas tinham uma obra garantida, elas pegavam um pouco de dinheiro que sobrava e iniciavam outra obra com financiamento na caixa. Hoje, o que acontece? A gente termina a obra de 10 unidades com preço mais quadrado excelente com a região como um produto que eu estou terminando no bairro do Estado com 50% vendido. Vou terminar a obra com 10 meses, vou levar aquilo até os 20 meses para vender tudo. Então, o nosso principal problema é realizar o VGV. tem que ter muito estudo antes para a gente fazer isso aí. Para frente, a gente vai trazer aqui, gente, pode ser que às vezes para talvez algumas pessoas a gente não esteja sendo muito claro na história do VGV, realizar o VGV, mas assim, para frente a gente vai trazer um fluxo de caixa aqui para tentar mostrar para vocês como é que funciona a tomada de decisão. Ou seja, o dinheiro, mas é muito fácil pensar assim, o que é melhor? Eu, Henrique, eu botar mil reais hoje no investimento e tirar amanhã mil e duzentos ou eu botar mil reais hoje e tirar os mesmos mil e duzentos daqui a 12 meses? Veja, é mil e duzentos, é 20%, só que uma coisa é eu realizar em 24 horas, outra coisa é realizar em 24 meses. É claro que a taxa é muito menor. Então, esse risco, cara, eu tenho que entender como é que eu quero pagar esse risco, né? Que eu posso, inclusive, querer girar com outra velocidade. O IVV, o índice de velocidade de venda, gente, é essa métrica. Quanto eu quero girar do meu estoque, né? Correto, Léo, corretíssimo. O cálculo do risco, para a gente saber a taxa mínima de atividade, é importantíssima no nosso negócio. Porque hoje, quando a gente faz uma análise de qualidade de investimento, análise de qualidade de investimento, o pessoal conhece muito por viabilidade de obra, Léo. Mas, assim, viabilidade, o que é viável? A partir de um real de lucro ou um setado de lucro é viável. A análise de qualidade vai muito além, ela compara cenários. Ela cria parâmetros de dinheiro no tempo, ou seja, ela calcula a taxa interna de retorno do teu fluxo de caixa previsto e você consegue, assim, comparar um cenário estressado com um cenário idealizado ótimo e dizer, até aqui eu estou com um lucro bacana, eu estou com uma rentabilidade bacana, eu estou com um ativo bacana. Então, você tem a tomada de decisão muito mais segura, né? Exatamente, você tem que pegar esse cenário e dentro desse cenário você tentar entender qual é a pior situação. Se na pior situação você ainda ganha dinheiro e você entende que é bom para você, porque aí a diferença é de viabilidade e qualidade. O que é bom para mim pode não ser para Henrique. Os dois são, pagam dinheiro, me retornam dinheiro, mas eu quero ganhar mais. Então, para mim, pode ser mais interessante investir na fábrica de borracha do meu avô. Você está entendendo? Então, assim, isso é alocação de recursos. O que Henrique estava dizendo é o seguinte, é que no passado as pessoas tinham uma carteira vendida antes de entregar a obra. Então, o que acontecia com isso? O empreendedor, ele tem que pagar sempre juros a ele mesmo, né? Ou seja, ele tem que remunerar aquele capital imobilizado dele. Entendam o seguinte, quando eu boto 15 mil reais numa obra no sétimo mês dela, aquele dinheiro virou tijolo, virou concreto e ele deixou de ser aplicado no banco. Então, aquele projeto tem que pagar minimamente aqueles juros mais uma taxazinha de risco que é o colchão de retorno que eu quero. Então, eu passo a escolher se eu tinha aquela condição que Henrique disse que era muito fácil vender, então eu passava a pagar o risco que eu queria pra mim, os juros que eu queria. Era tudo muito bom, era tudo nominal. Eu rodava, rodava, rodava e ganhava dinheiro. E é por isso que não se tinha esse cuidado em saber qualidade, produtividade. Por quê? Porque girava muito fácil, não tem exposição de caixa e a exposição de caixa é uma grandeza importantíssima de projeto. Quando ele estoura, você para porque você não tem mais capital de giro. Exposição de caixa é gastei mais do que eu tinha no giro. Não tenho mais como fazer. E aí, é muito importante a gente ter essa noção, Henrique, só pra gente passar pra outro passo aqui que já é mais uma questão de entender que meu projeto é bacana como conceito. Agora eu tenho que validar o design dele. Ou seja, meu projeto agora arquitetônico, naquela situação ali, dois quartos, aquele bairro é um bairro que tem uma família como? Uma família média. Não, não, é um casal e dois filhos. Então, quantos quartos? Dois ou três? A idade média desse povo, o que é que eles consomem, é perto de restaurante, é perto de escola. Perceba, a pesquisa de mercado, a pesquisa de inteligência de mercado, melhor dizendo, ela é multidimensional porque você tem que atender o teu cliente. Não adianta de fazer um baita produto que não está de acordo, aderido à absorção daquele bairro, né Henrique? É importantíssimo, é você querer vender, sei lá, vamos lá, vender uma coisa que não está compatível com aquele negócio. É uma maluquice, é vender gelo no Polo Norte. Não, eu vou dar um exemplo muito mais próximo da realidade, é você chegar num bairro que é extremamente, um bairro próximo de uma universidade, é uma universidade distante da cidade, está entendendo? Onde é um bairro pouco urbanizado e você construir ali produtos de quatro quartos, sendo a sua ilha. Não está distante, porque aquele bairro vai consumir o quê? Produtos de um e dois quartos. Então você tem que construir produtos de um e dois quartos. Gente, para vocês entenderem como é que funciona hoje no mercado. Hoje no mercado, o cara vai investir, tem um dinheirinho, contrata um engenheiro e toca o investimento, faz as contadinhas de padeiro. Ele diz, o que é que eu vou fazer nesse bairro lá? Aí o cara pensa da seguinte forma, o que é que eu vou fazer? O que é que estão fazendo no bairro? É uma importante ferramenta, é um norte muito, muito assertivo, porque o que está se fazendo no bairro é o que vai realmente funcionar. mas a precisa de mercado traz a segurança para isso. Ela não só vai dizer que o que aquele bairro está consumindo é esse produto, como dizer também que esse produto não está estafado, sobrecarregado, não tem a mais naquele bairro. Léo, imagina aí você fazer um produto que todo mundo vende, quando você começa a fazer, deu errado, porque ele já consumiu toda a quantidade de produtos que era necessário para aquele bairro. Então a gente está fazendo, inclusive uma pesquisa, vai sair aí pela Brain Nacional, através da associação que eu pregido, a associação dos consultores, que a gente contratou aí uma pesquisa para entender esse cenário de João Pessoa. E a gente vai fazer uma live aí com o Fábio para divulgar os números, Léo. Legal demais. Conheço a galera, conheço ele, conheço a galera toda, conheço o Cláudio, Roberto, todos os amigos e o trabalho vai ficar muito, é muito inovador. Assim, no sentido de que você vai, entenda o seguinte, eu tenho aqui, quando o Henrique diz assim, eu vou olhar para o lado e ver o que estão fazendo, tu já entrasse em uma fila atrasada. A pesquisa vai colocar você no começo da fila. Por quê? Tem o estoque de oferta de produto e tem o estoque de quem quer, o estoque de demanda, que quer comprar o produto. Se eu ofereço o produto primeiro, gente, eu ofereço para uma maior quantidade de pessoas, então a demanda relativa é maior, eu posso vender a um preço até melhor, né Henrique? É aquela coisa, uma coisa é o seu primeiro a ofertar, porque entenda o seguinte, nosso produto imobiliário é um produto que demora aí um ciclo de, sei lá, depende da obra, 12 meses, 18 meses, 6 meses, depende do tipo de obra. Então, se eu consigo fazer isso primeiro, entender que aquele nicho de mercado é bacana naquele produto, eu consigo chegar primeiro, fazer primeiro e eu disponibilizo o estoque para aquele mercado primeiro, de forma assertiva, porque disponibilizar estoque que a gente pode a qualquer momento. Agora, não faz sentido, né Henrique, eu construir um galpão na beira da praia de Manaíra, não vai vender, assim, não para aquele negócio que se destina, então, eu preciso entender onde é que está o meu estoque de demanda para eu gerar o meu estoque de oferta a partir disso. Essa é a inteligência, é chegar no primeiro lugar da fila, porque depois que ele vira uma tendência, uma vez, numa live que eu peguei, fantástico, eu disse, ó, quando você segue uma tendência, porque já não é mais uma tendência, tendência é quando é alguma coisa que ninguém arrisca, legal isso, né, essa ideia. Tendência é alguma coisa errática, quando você já percebeu a tendência, percebeu não é mais tendência, já é uma coisa que está estruturada, né. Léo, o Márcio Espínua disse que pesquisa e estuda de mercado é de fundamental importância e concordando com a gente, acredito que o pessoal que vem acompanhando concorda também. É, legal demais isso, Márcio, exatamente, o Márcio já tem conversado com a gente muito, né, assim, nas outras lives, e é um cara que só tem opiniões assertivas. E é o seguinte, né, doutor, pesquisa é muito parecido com coordenação de projetos, é contratação de inteligência antecipada, se você contrata bem pesquisa, vai fazer um design de projeto bacana, você vai, a obra passa a ser meramente a materialização de um sucesso. Agora, quando você faz como nos anos 90, você dá um, você passa, assim, numa esquina, compra um terreno que achou bacana e bota alguma coisa que você não sabe como vai girar. Aí você vai torcer depois pra vender. Aí você vai ter aquela coisa empacada, vai, não vai, o mercado mudou de vetor, porque você pegou uma tendência. Cara, quando é tendência, já não é mais tendência, já é uma estruturação. Você já tá pegando o sétimo lugar da fila, tem um VGV ao redor ali já, né, realizado, esperando ser vendido. Você ainda vai fazer a obra, né, então isso é muito importante, né. Aí, só desse roadmap aqui, quando eu consigo validar o meu design, é importante demais, validar o design, gente, é uma coisa que a gente tem discutido muito, né Henrique, a gente tem que validar sobre diversas óticas, sobre a qualidade do projeto e muito importante entender se naquela região, como é que eu vou vender, qual é o funding que me dá isso, ou seja, eu vou vender privadamente, eu vou ter que usar um banco público, esse funding é caixa econômica, por exemplo, ou esse funding é um banco privado, ou qual é o perfil? Porque entenda, as métricas que a gente usa são métricas inferenciais, os bancos aceitam inferência estatística. dentro do bojo de inteligência, a gente tem que entender como é que o nosso cliente vai acessar esse crédito para que a gente disponibilize as ferramentas de inteligência que possibilitem também a gente mencionar isso para ele, para enxergar o cliente quer na boquinha, a gente tem que dar essa condição porque ele vai pagar por isso, então a gente não está fazendo favor para ele, não é isso Henrique? Não, 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 tem tudo a ver aí, Léo, quando a gente vai fazer uma operação que vai ter banco financiando, a gente sabe que o brasileiro, ele demora os primeiros 10 a 15 anos da vida dele só para juntar os 1% de entrada, o brasileiro financia quase 100% da totalidade do brasileiro e financia o seu imóvel. Então imagine, quem vai ditar a regra do mercado sempre é o banco, então a gente tem que entender o que é que o banco está pedindo, é uma das coisas, uma das ferramentas que a gente faz, o que é que o banco está entendendo como garantia daquilo dali para a gente produzir o produto dentro daqueles parâmetros, ou seja, eu tenho que consultar meu cliente para saber o que ele quer consumir e eu tenho que analisar o que é que o meu banco vai pagar para construir um produto caro e bravo que muitas vezes estão em dicotomia, meu cliente quer um quarto quarto, mas o banco daquela região diz que quatro quartos vai valer X reais no metro quadrado, para mim vale a pena ou não vale? Então vamos fazer o meu tema aí, como é que a gente vai fazer, diminuir a área, fazer os quatro quartos e aí é onde entra essa análise de inteligência, não é, Léo? E aí, detalhe, doutor, aí a gente está fazendo, né, Henrique, a gente até estava discutindo semana passada isso, a gente está modelando isso inferencialmente, porque isso não é brincadeira, isso não pode ser descritivo só. Então, por exemplo, a gente conseguiu modelar a série histórica de IVV do Recife, ou seja, a gente conseguiu aderir um modelo ao que o IVV do Recife realizava, a gente tem essa métrica, aí vem a pandemia, quebra a métrica, mas ela volta a acontecer. Então, assim, a gente está jogando realmente pesado nas métricas de inteligência para a gente entender por bairro como é que está girando essa roda, né? Senão a gente vai estar dando, a gente não quer dar chute no escuro, sabe por quê? Porque o novo normal vai ser um novo normal de alocação de recursos com uma bala na agulha, às vezes meia. Então, a gente não pode mais errar, a gente não tem, não pode, não dá para errar como a gente errava sistemicamente, né? A AQI, gente, a análise de qualidade do investimento, como o Henrique falou, ela é necessária como conceito e as métricas que estão nelas têm que ser apuradas. A gente tem que entender que lá tem um risco, esse risco não pode ser chutado. O custo-oportunidade, que é o quanto a gente quer receber do projeto, também não pode ser chutado. Tem um novo custo-oportunidade que se estabelece hoje no mercado e ele está completamente sendo revisitado pelo mundo, né? Por quê? Porque a taxa de juros está caindo muito. Será que faz sentido a gente manter essa comparação ou a gente tem que partir para alguma LTN da vida? Tem-se discutido isso no mundo, no IBAP, em muitos cantos. Então, isso vai mudar como estrutura. A gente tem que começar a entender quanto a gente quer ganhar do projeto e se aquele projeto pode pagar isso para a gente também. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Para poder não cobrar dos outros uma coisa que não é razoável cobrar mais. E aí, nesse modelo, aí Henrique, eu jogo a bola para tu porque o modelo de crowdfunding é fantástico para mitigar essa diferença. Pois é. Então, pessoal, como é que funciona o X-CroundFound? A gente trouxe esse modelo de negócio na Europa e nos Estados Unidos. O crowdfunding funciona da seguinte forma. A construtora que ia pegar capital no banco, com muita burocracia, ela passa a pegar capital através do site que é autorizado na CVM e as pessoas podem investir. Então, você que nunca imaginou ser um investidor de obra, hoje pode, através das plataformas de crowdfunding. Ah, Henrique, eu não tenho um milhão para investir em obras. Beleza. As plataformas de crowdfunding para assegurar os investidores minimizando o seu risco diz que quem não for qualificado, ou seja, quem não tiver nenhum estudo sobre investimento, só pode investir até 10 mil. Então, teoricamente, se você perder algum dinheiro, só vai perder 10 mil. Então, é assim que funciona a regra dos crowdfundings. O modelo de negócio é simples. tu vai comprar cotas do VGV ou área de vendável do apartamento, que é quase a mesma coisa no contrato. Vai investir mil reais e ele vai te dar uma taxa de retorno em cima disso. Quando o prazo que ele te pediu acontecer, independente se ele realizar ou não o VGV. E aí é que está a vantagem, Léo. Aí você pode ter 10, 10 investidores, 10 apartamentos diferentes, 10 bairros diferentes, 10 edificios, em 10 bairros diferentes, mitigando o teu erro, com margens de lucro, de lucro, rentabilidade e retorno totalmente diferentes. É assim que funciona o modelo de crowdfunding. E aí o seguinte, né, Henrique, é bom para quem gestou de crowdfunding, que é o Henrique, o Henrique Holanda, e é bom para quem compra a cota. Por quê? Porque tanto quem está comprando, está comprando, na realidade, um conjunto de cotas mitigando o risco, né, assim, diluindo esse risco. E para Henrique, para o gestor daquele, não deixa de ser um fundo, né, um crowdfunding, então ele também está, assim, diluindo essa quantidade de VGVs ao longo da cidade. E se aí der errado, por exemplo, em Itambaú, vai dar certo nos bancários. Isso vai, isso é o princípio básico de você diluir tanto custo, quanto receita, né? Você acaba, na média, pagando todo mundo, pagando a você, e ainda gerando um estoque para você desencaixar no futuro. É muito oportuno essa discussão para o novo normal, né? Porque o velho normal, meu irmão, é você materializar um VGV que você não sabe quando é que ele gira. Essa é a bronca. E aí, gente, percebam, a gente está aqui transversalizando gestão e técnica. Sabe por quê? Porque a gente falou muito de gestão. Vamos falar de técnica também. Estamos ainda no ambiente externo, tá? Mas se a gente vai, se a gente vai começar a pensar o ambiente externo, já está meio definido isso, vamos ter que começar a detalhar custo. E aí é técnica, né? É técnica. Engenharia econômica é técnica. Custos é sempre input de econômica, né? Eu boto o custo na econômica e faço o dinheiro correr no tempo de um lado para o outro e vejo como é melhor ou pior. Mas a engenharia de custos é um elemento de input fundamental. E a coordenação de projetos vem como matéria-prima disso, por quê? Porque quando eu coordeno bem projetos, quando eu contrato inteligência antes, eu consigo fazer um analítico, Henrique, assim, muito perto do razoável, né? Então, por exemplo, vamos lá. Se eu tenho uma condição de projeto bacana que me dá detalhes muito bons e coordenados, você, Henrique Oranda, consultor de custos, você consegue me dar uma assertividade de orçamento de quantos porcento, né? Por exemplo. Hoje, Léo, para o tipo de projeto que a gente faz específico, a gente tem um grau de assertividade de 5% para mais ou para menos. Às vezes, a gente está... No último projeto, eu tive um erro de 2,3%. E a falta de previsibilidade foi por algumas questões de órgãos públicos, para você ver como tem interferência, né? Algum equipamentos públicos e de distribuição do concessionário que fizeram eu tomar alguns prejuízos que estavam fora da minha planilha. Porque, entenda bem, a gente tem uma meta e essa meta é a meta top. Não quer dizer que eu vou gastar toda aquela grana. Então, muitos dos meus capítulos economizaram dinheiro e outros gastaram um pouco mais. Na média, eu estava abaixo do custo. E aí, eu tive essas surpresas de coisas não orçadas que me imputou um desvio no último projeto de 2,5%, mais ou menos. E aí, gente, vê como é que a gente consegue coordenar os conceitos, né, Henrique? Tu estás falando que tu tem uma engenharia de custos que te dá uma assertividade muito legal, 5%, né? Mas tu conseguisse, na verdade, 2,6%, que foi muito melhor. Ou seja, tu está totalmente dentro de um benchmark aí que eu acho que é internacional. Mas, o que é que ele me disse? Ele disse, ó, Léo, embora eu tenha um controle de custos muito bacana, eu tive, que aí, entenda, controle de custos já é ambiente interno. É uma força minha, tá vendo? Ambiente interno é uma força. Então, eu tenho um hard skill, eu tenho uma habilidade minha de controlar meus custos. Como? Produtividade, qualidade, logística, cadeia de suprimentos, negociação. Mas, a minha relação com o ambiente público me gerou uma ameaça. Por quê? Porque em algum momento alguma coisa aconteceu que não depende de mim e o ambiente externo é exatamente isso, é você entender que você controla o que está da porta para dentro, da porta para fora, você gerencia, você faz gestão do risco, né? E aí, em algum momento, você impactou teu custo a mais. Por quê? Porque você tem um orçamento muito ajustado, que bom, mas a ameaça se concretizou no sentido de que eu tinha uma relação de compliance, por exemplo, que não foi bem sucedida. E aí, o cara lá te prejudicou por algum motivo alheio. Então, isso aqui, essa ferramenta, gente, ela faz uma matriz de decisão fantástica. Se você não deixa isso aqui acontecer, se você vai ao Deus dará, não é 5%, é 15%, entendeu? Então, está dentro do custo, está dentro do planejamento e está dentro de um diapasão aqui que tem a parte da porta para dentro e da porta para fora. Da porta para fora é o que a gente tenta fazer gestão de risco. Da porta para dentro é a gente controlando na rédea curta mesmo e colocando na palma da mão através de delegação, de equipes e da gente entendendo do processo, né? Porque Henrique, além de tudo, é um engenheiro de custo, viu, gente? Pois é, Léo. Deixa eu passar aqui. O Tiago Menezes, creio que o Rádio Rock Café está fazendo isso em um empreendimento no Ceará. Acredito que é utilizando crowdfunding ou alguma economia compartilhada. Esclarece melhor para a gente aí, Tiago. O Giovanni Brito é discussão super ótima neste momento. Incrível como ainda tem empresas que não têm esse olhar do dinheiro ao longo do tempo. Giovanni, minha experiência, trabalhei em empresa pequena, média, grande e hoje eu tenho uma pequena. As empresas tratam os orçamentos com essa alta muito estática. Eu só vim entender que o orçamento tinha um dinamismo quando eu comecei a estudar real estate de verdade e aí, Léo, quando ele abriu os olhos nos últimos dias para a gente trabalhar, calcular o risco real da empresa para poder usar essa taxa como taxa mínima de atratividade entre outras coisas e a gente poder botar esse valor do custo para o tempo. Léo. Henrique, deixa eu te falar, Giovanni Brito é um grande amigo, grande amigo aqui de Recife. Giovanni Brito é um cara que vai vir para cá conversar com a gente, é um especialista, conheço ele, trabalhei com ele muito tempo já, é um especialista em custos também, foi quem me ensinou a apropriar custos e a importância de entender a composição de preço e aqueles índices todos e como é que metrificava aquilo na vida prática, me ensinou a fazer, foi um cara assim, nós temos a mesma idade, mas ele estava um pouco na frente da costura e aí a gente, eu aprendi muito com ele e ele também, além de tudo, é um especialista, quando falava-se quase nada em BIM, em Recife, Giovanni já implantava BIM, então, além de ser um grande amigo, é um cara que é muito bom da gente ter aqui para conversar, Giovanni. Obrigado pela presença. Bacana, obrigado Giovanni e espero que colabore, e a gente está aqui para tentar conversar sobre o assunto. No seu nível. Vamos para cima aqui da próxima slide. Então, aqui já entendemos que tem um ambiente interno, um ambiente externo, então, a gente tem que entender também que, e aí, gente, só para finalizar esse slide, é top down, ou seja, a gente que está começando o projeto top vai para o down, que é o chão de fábrica. Define e da definição vai para o operacional. É o que o Aldo Malto chama de five days plan, ou seja, tem que ser bacana a estratégia, mas o cara da ponta tem que entender quantos tijolos ele tem que ter ali para o pedreiro fazer a produção. Se a gente não traduz isso para a vida prática, vira apenas um mapa de decisão bonito que não significa nada. Vira peso de papel na obra. Se você reclamar para o nível operacional, vira papel, literalmente, na obra. E por isso que a gente tem que compreender técnicas que trabalham com o operacional, o lean construction, técnicas lean, para a gente transmitir documentos que sejam fáceis e operáveis no dia a dia. Exatamente, doutor. É exatamente isso. Bom, e aí, com essa tradução, é engraçado, antigamente as obras corriam na frente, no ano 90, né? Corriam na frente e o planejamento ficava tateando. Hoje a gente tem tantos bons planejamentos que a obra que está correndo atrás dele. Então a gente tem que começar a equalizar esse negócio. E aí o seguinte, o ambiente interno, gente, agora é o que a gente controla, né? A gente tem isso na mão, a gente tem que, para mim, a gente deveria ter na mão a alocação de recursos, a cadeia de suprimentos, a qualidade, a produtividade, conhecer o quanto a gente pode fazer e o que é que a gente não pode fazer em casa, Henrique. A gente tem, às vezes, que contratar alguém de fora, um terceiro, né? Então, assim, eu sei que você conhece muito isso, assim, dá só uma palinha, tipo assim, pô, quando é que a gente tem que contratar um terceiro que não é exatamente o que a gente faz, né? Isso é uma definição e uma decisão que é importante para a gente mitigar risco e também oportunizar custos. Bom, Léo, primeiro de tudo, dificilmente empresas de pequeno porte, médio porte, têm uma equipe de engenharia ou têm capacidade de investir na equipe de engenharia com extrema habilidade na área de orçamentação, engenharia de custos e especialidade em planejamento. Então, produzir essas peças é de extrema importância que vem com qualidade para a obra. Se a tua construtora não tem essa equipe, terceiriza, produz esse produto para a tua equipe. Agora, mais, mais, não adianta produzir esse conteúdo para a tua equipe se tu não der treinamento para ela. Então, nivela a tua equipe ao mesmo profissional que tu está contratando para produzir. Com o tempo, uma, duas, três, quatro obras, esse conhecimento vai estar no grau X que a tua equipe vai abarcar isso como atividade, atividade fim que elas vão desenvolver. E aí, as coisas começam a melhorar, o processo de melhoria contínua, você começa a produzir passamentos mais assertivos, planejamentos mais assertivos e aí, a coisa vai andando numa pegada só. Bom, Henrique, deixa eu te fazer uma provocação assim, bem humorada. Tu está falando de melhoria contínua, né? Isso é um conceito que é dos anos 70, não é isso? A gente está errando ainda isso, eu não acredito nisso não. Melhoria contínua, Kaizen, a gente ainda está errando, a gente está revisitando isso mesmo, é verdade isso ainda? Eu não acredito não. Rapaz, Léo, eu digo a você, bicho, a gente no Brasil, a gente no Brasil fala de planejamento e não faz planejamento. A gente fala de acham e não faz. Eu digo isso, não faz, é generalizando a maioria das empresas. Gente, hoje, no pós-Covid, a única certeza que a gente tem é que vai haver um desaquecimento gigante, gigante, de vários, de vários, vamos dizer, vários parâmetros do mercado. E a única coisa que a gente tem que se apegar é que a técnica, ou seja, a gestão, ela tem conceitos que podem ajudar e podem ser diferenciais para algumas empresas para sair de uma coisa, de uma quebradeira para se manter no que vem aí do pós-pandemia e quem sabe ganhar posições numa concorrência que o mercado vai e vai atuar. O mercado está mais concorrente. Você, Léo, que acompanha o mercado imobiliário, o mercado imobiliário dos anos 70 para baixo é um mercado imobiliário de dez construtoras. Até a quedadeira de 98, não foi da Incó, não foi, Léo? Foi por aí. Não estou lembrado direito. Foi na 1.8. A Incó quebrou, o Brasil tinha dez construtoras, não foi a maior do Brasil. A maior do Brasil. Depois que ela quebrou, fizeram, deram organizada na lei que era muito frágil, resiste incorporação, afetação para o negócio melhorando e aí veio as outras construtoras do Brasil. O Brasil virou virou um país de, sei lá, de 400 construtoras. Ou seja, de 10 a gente passou para 400. 400 construtoras dominando. Muitos delas na Bolsa, Léo. Muitos delas na Bolsa. E aí essas 400 construtoras viram que não dava conta de trabalhar na região sul, sudeste e tal. Tiveram que recuar algumas, tiraram, inclusive, as ações da Bolsa porque viram que o trabalho era faraônico. E aí agora o Brasil de hoje é um Brasil de um milhão de construtoras. Sei lá, um milhão, exagero, mas 10 mil construtoras. Só de uma pessoa sei que tem 300 MPJ, 200 construtoras concorrendo no mercado de pequenas construtoras. Imagina isso. Imagina isso. Então, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem em gestão. ver o dado que o Henrique traz para a gente, pessoal. A gente tem hoje um mercado tão complexizado, tão difícil, tão grande, que você veja, temos várias incorporadoras que são SAs, estão na Bolsa. Sabe o que quer dizer isso? E aí, veja o que aquele... Eu notei aqui porque foi brilhante. Uma métrica de complexidade em risco, que é risco. Então, quanto mais complexo, mais arriscado fica. E aí você me diz assim, a técnica tem que ser pujante. E a gestão e técnica transversalizadas. Por quê? Porque é uma... Já que o risco ele é exógeno, ele é um ambiente externo muitas vezes, eu não consigo controlar, eu tenho que gerenciar risco. A parte de dentro, minha tarefa de casa, cara, é eu mitigar risco da minha operação que basicamente é tendo a melhor técnica. Então, a gestão e a técnica elas têm que estar impregnadas. É cromossomo mesmo. Não dá pra você ser engenheiro de gestão e não conhecer de concreto. Você tem que conhecer dos dois, cara, porque você é um gestor da tua alocação de recursos. Aquilo não é tijolo, aquilo é dinheiro. Aquilo não é concreto, aquilo é juros. Então, entenda, são fáceis de uma mesma moeda. Tanto que os cronogramas são financeiros, ponderados, porque no fundo, no fundo é tudo dinheiro. Então, a gente vai ter que metrificar bem risco. A gente vai ter que entender que é complexo. E a gente vai ter que saber ganhar dinheiro com isso. E aí, qual é a grande beleza disso? Léo, tu tá pintando um cenário complicado. É, pra quem não estuda. Mas pra quem tá nessa pegada, que a gente tá conversando aqui, as pessoas que estão com a gente aqui, isso é o que vai ficar pra frente. Não vai ficar muita gente nessa peneira não, entendeu? Então, a gente tem que começar a trabalhar isso mesmo. E aquela construtora que tiver interesse de evoluir, ela pode até não dominar tudo isso aqui, todo esse linguajar e todas essas técnicas que a gente tá falando, Léo. Mas é só uma questão de contratar. Contrata a empresa melhor nisso, a empresa melhor naquilo. As nossas empresas atuam produzindo VGVs por inferência estratégica, a gente faz avaliação de imóveis, a gente faz análise de qualidade de investimento, faz orçamento, faz planejamento. Nossas empresas atuam nessa área, vêm produzindo bastante conteúdo nessa área, então pode ajudar todo mundo aí do mercado, não é, Léo? Exatamente. Henrique, só um dado aí, só para as pessoas ficarem com gostinho, né? Semana passada a gente estava discutindo, não foi? Numa reunião nossa, que os VGVs de João Pessoa estavam caindo 5% a 6% nas avaliações, não é isso? Lembra disso? Positivo. Pronto. E a gente não tinha previsto isso já, há 40 dias, eu e você. Por quê? Porque a gente estava consumindo informação internacional, por exemplo, do IVSC, International Evaluation, Standard Cancer, ou seja, os caras estavam dizendo, gente, os fãs mundiais vão ter que entender que valuation para o mundo vai ter que mudar um pouco, vai ter que ser conservador, gente, isso passa por uma série de conceitos de banking, as pessoas começam a pegar essas práticas do mundo, passa pelos IBAPs, passa por um monte de coisa e chega na ponta. A gente estava com um cliente que estava preocupado, por quê? Porque o VGV do cara caiu quase 10%, e a gente teve que tentar tratar isso. Então, assim, isso é inteligência, a gente tentar 40 dias antes já entender que o meu fluxo de caixa vai ter que se ajustar, senão eu não vendo. Nós falamos isso há 40 dias e aí chegou aqui, em João Pessoa, em Recife, por quê? Porque existia um consumo de inteligência que vinha de fora e se preocupou em ter, né, Henrique? Como isso faz sentido? Ou seja, a gente, Léo, consumiu, consumiu isso, a gente entrou no debate, chegou à conclusão que isso era uma coisa possível e factível, chega eu, solicito uma avaliação nominada habitacional que fui comercializar, Léo, está aqui a prova do que a gente falou está acontecendo. Ou seja, era um VGV que a gente esperava, sei lá, 5% ou 10% maior e veio 5% a 10% menor, menor, isso em 1 unidade, aí você multiplica por 10, eu sou pequenininho, agora pega uma empresa que tem lá 500 unidades a vender, o que é isso em dinheiro, em Fande? E se ela não tem tempo para corrigir essa curva? Como a minha obra está concluída, todos os tipos de corrida, é engolir o prejuízo e ir para o debate junto com os órgãos que fazem esse tipo de avaliação para tentar contornar o texto, não é, Léo? E a informação que chega é o seguinte, não, a informação que chega é, é isso mesmo, o mercado vai se comportar assim por um período, a liquidez vai ficar retraída e isso é uma orientação que vem de fora. E aí, ou seja, a gente sabia já, sabia já, né, então assim, entenda gente, e aí é o que Henrique disse, ó, e agora, diante disso o quê? A gente vai travar uma batalha ou a gente vai soltar o VGV para ganhar liquidez? Soltar para ganhar liquidez e a métrica disso? A gente vê depois. Isso aí, aí faz parte da consultoria e a gente vai trazendo aos poucos aqui esse debate, por quê? se eu não solto o VGV, ele fica estático, ele fica imobilizado e ele perde consistência econômica no tempo, não é isso? Correto, correto. Vamos, vamos aqui, vamos andando aqui na conversa, está muito boa, daqui a pouco eu vou ter que pedir uma pizza. Bom, a coordenação geométrica, gente, aí é uma praia que meu amigo Giovanni transita de forma magistral as modelagens, as interferências, a geometria, e o como a gente consegue errar antes quando ainda é virtual para não errar na hora que virou concreto, isso é importante demais. Bom, depois de compatibilizar geometria e execução, porque entendo uma coisa, eu participei de um negócio assim que foi tristemente real, o cara compatibilizou tudo e resolveu fazer uma divisória com gesso acartonado e aí passava uma instalação por dentro, claro, então ele bateu para a prática, fomos fazer o vão, estruturamos, batemos o painel de fora, passamos a instalação bacana, tudo perfeito. Só que tem um detalhe, quando eu falo de compatibilizar a geometria e a execução e também a execução em loco, é porque na hora, o cara tem que entender que ali quando passa o eletroduto, ele vai passar por um perfilado metálico e tem que ter um adaptador para proteger aquele eletroduto, o cara não botou, então ele compatibilizou o BIM, mas ele compatibilizou a vida e aí o que acontece? Ali rasgou o eletroduto, vazou a corrente e energizou a parede, ou seja, eu fiz tudo certo, menos materializar na vida prática, aí a obra virou o que? Virou uma maluquice, porque o cara tomou um choque, achou ruim, o empreendedor ficou com isso para ver depois, veja como são as coisas, por causa de um adaptador, então você até fez o BIM correto, mas o cara lá, ele não trouxe isso para o linguajar do Five Days Plan de Aldo Matos, e aí o cara fez na hora de todo jeito, veja como é complicado. correto demais, essa falta de comunicação de quem planeja com quem executa é gritante, produz erros gritantes, prejuízos, na sua grande maioria das vezes, prejuízos, e é isso, cara, a execução de obra com a gestão tem que mudar, a forma que vem sendo feita com o sem comunicação, tem que mudar e mudar bastante, você falou aí da geometria, Léo, queria passar para você, existe um amigo meu que é o Diego Dantas, ele fez um mestrado e ele produziu um estudo muito teórico sobre o impacto da geometria no custo, e ele parametrizou os cômodos e as fachadas e as fundações e a estrutura baseada nesses cômodos, então hoje ele consegue sentar com o arquiteto e dizer eu quero um produto desse jeito, o arquiteto vem com o projeto 1 e ele começa a dizer faz isso com o banheiro, faz isso com a sala, faz isso que eu quero manter meu custo achado, então o projeto quando compra a ideia, o projetista quando compra a ideia ele produz um projeto muito mais barato, porque o custo está na geometria do prédio e aí casando com o que você falou, a execução é onde está a mitigação dos riscos finais, onde você tem que controlar se você casar bem com essa conversa entre projetado feito, gerido e executado é onde a gente faz sucesso. Agora eu queria passar aqui para você uma coisa que o Giovanni Brito passou talvez a única área que não seja tão atingida com essa queda no VGV a minha casa é minha vida tu concorda com isso Léo? Rapaz, eu tenho conversado inclusive com ele acho que semana passada e eu concordo porque o governo ele entende por exemplo 85% dos empregos de minha casa minha vida é pequeno e médio porte é uma cadeia de consumo muito grande que tem que ser estabelecida reestabelecida e mantida como esses fundos são fundos que ainda estão relativamente estáveis e o governo tem aí criou algumas condições de postergar a primeira parcela então eu entendo que essa liquidez vai ficar um pouco relativamente desequilibrada mas não vai sofrer tanto não é sem razão que o Minha Casa Minha Vida que tem a participação de um pouquinho menos de 70% do mercado já está batendo quase 80% por quê? porque é o que vai ficar para depois da pandemia os contratos que vão rodar são esses porque ainda tem funding que é um funding terceirizado com o setor público que é muito diferente daquele funding de classe média que ninguém vai ter então eu acho que ele vai inclusive aumentar a participação diminuir um pouco o IVV o velocidade de venda mas vai ser o que vai acontecer pelos próximos 6 a 8 meses eu concordo com o Giovanni sim pronto então deixa eu fazer mais outra pergunta aqui Léo do Giovanni valeu Giovanni pelas perguntas o BIM resolve o antes durante tem que fiscalizar e usar as boas técnicas tu concorda com isso Léo? total total Giovanni o BIM é uma ferramenta é muito mais que uma não é uma ferramenta BIM é um conceito BIM é uma forma de fazer bem feito é de você antecipar os problemas com inteligência agora se você cria essa inteligência e você não consome ela na hora da obra por quê? e aí a gente sofreu muito Giovanni já no passado com isso porque não havia interação entre supply e obra entre planejamento e obra entre gestão e obra então parecia que eram inimigos e não são tem que haver as organizações tem que trabalhar com sinergia as pessoas tem que namorar os núcleos as pessoas tem que entender que são cadeias que são entrelaçadas são células de um mesmo projeto econômico não dá pra achar que o BIM vai resolver porque o BIM não vai construir a obra quem constrói somos nós com mais ou menos pessoas com mais ou menos tecnologia mas somos nós então é fantástico entender que a cadeia é um todo se quebrar um elo é uma corrente ela quebra também pois é Léo já estamos aí com 55 minutos aí na live 10 pessoas acompanhando de média vamos aí pro próximo ponto bacana então a gente vai falar aqui das funcionalidades só uma provocação boa Henrique eu conheço o trabalho eu já li um pouco sobre o trabalho do teu amigo é fantástico é assim é uma forma nova de fazer mas eu te digo um negócio Henrique a gente está desenvolvendo também um projeto onde a gente vai otimizar VGV por modelagem inferencial né a gente está andando com isso também a gente vai otimizar projeto e aí juntando com o dele a gente otimiza custo volumetricamente que é como ele faz e otimiza inferencialmente VGV aí é é o ponto perfeito de conseguir otimizar né que aí tudo com métrica tá jogando isso no fluxo de caixa o que é mais importante isso aí é o melhor dos mundos né Léo a gente fazer nosso modelo de modelagem de VGV traz pra ele traz ele ele compreende a parte dos custos a gente casa tudo o negócio é o produto que é um sucesso do ponto de vista de arquitetura e aceitação lá com pesquisa de mercado meu amigo aí é correr pra tirar pedido é é aquela coisa ô Léo e tu tá dizendo isso aí é tudo muito bonito cara é o seguinte a gente tem todos os conceitos as ferramentas a técnica que a gente faz agora é aquela é aquela coisa você vai comprar isso aqui é inteligência de mercado a gente tem a ideia do smart hub é gerar o conceito do começo da ideia até a entrega da chave é turn key né agora isso é uma coisa que quem pegar primeiro é aquela história que você falou né Henrique vai pegar o primeiro lugar da fila vai tá fazendo inteligência primeiro do que os outros é e aí e aí só entra funcionalidade né ou seja o projeto tem que ser ele tem que ser é e aí com esse negócio da pandemia cara isso vai mudar viu ou seja o projeto vamos começar o binômio cliente negócio ou cliente projeto o cara vai começar a usar mais a casa dele e vai ter que entender que a arquitetura vai ter que mudar um pouco porque agora eu sou home office então existe ainda isso existe uma tendência nova que vai chegar por aí de ambientação de imóveis planejados de nova arquitetura de mais espaço ou menos espaço então a gente vai ter que começar a fazer um follow up dessa mudança aí né Henrique dessa coisa mais híbrida corretíssimo Léo a Abraink fez um trabalho fantástico pelo menos para a Abraink e ela e ela criou uns conceitos que iriam ser conseguidos nos próximos anos Léo dentre eles as áreas compartilhadas era um conceito forte evidentemente isso pós pandemia né as pessoas vão compartilhar áreas muito mais os projetos de arquitetura eles teriam que ter áreas de vivência onde previam uma convivência melhor a utilização de produtos como armários onde você vai poder botar a quinquilharia do teu apartamento que é pequeno lá embaixo do prédio isso vai acontecer a utilização de aplicativos de entrega vai ser maior a tua a tua a tua portaria já está automatizada como é que esse cara vai entregar lá embaixo então vai ter uma antessala onde esse cara vai entrar vai digitar o número do apartamento através de um aplicativo do prédio vai botar a tua comida vai chegar uma impressão lá no teu apartamento vai pegar a tua comida então os conceitos vão ser desse jeito vai mudar vai mudar porque o comprador de hoje não é o mesmo comprador de 30 anos atrás isso é o início da onda da mudança então não vou dizer que o que a gente está falando não vai acontecer vai acontecer quem fizer os produtos a partir de agora atendendo isso lá o Paulo na frente vai entender não isso como um custo mas já como um produto e lá na frente sim menos de 5 anos talvez já tenha já está já está no piloto automático com essas mudanças lá exatamente e aí em São Paulo a gente teve eventos nos últimos dias falando sobre esse assunto aí e aí assim tudo isso entra naquele mesmo bojo inicial parece uma coisa chata e como é chato Henrique há 25 anos que a gente fala em planejamento orçamento composição de preço fluxo de caixa parece que a gente está ficando velho pois é mas a gente está ficando velho ou é as práticas que já estão empoeiradas não é aquela coisa a gente não não sabe fazer e não gosta as pessoas não sabem fazer o correto é porque não sabem e o antigo dava certo continuam fazendo na barrigada achando que vai continuar cara o mundo novo que chega aí é um mundo novo mesmo e a gente tem que entender que isso não vale nem a pena bater muito nisso a gente está batido já a gente está vivendo um colapso do espaço-tempo como diria Silvio Meira achei legal essa imagem dele o tempo parou a gente está aqui travado 50 metros quadrados e o mundo passando uma Ferrari passando pela gente que é o mundo a gente tem que começar a se antenar para isso aí e aí puxando para a técnica transversalizando gestão e técnica a gente tem que começar a colocar e aí Giovanni é o desafio a gente está levando isso para uma discussão em São Paulo também compatibilizar coordenar desempenho a USP fala muito em boas práticas de procurement ou seja como é que você contrata bem como é que você contrata desempenho no projeto no projeto não pode ser um DWG de arquitetura que eu pego o projeto mando para o cara da instalação para o cara da fundação para o cara da estrutura o cara vem faz uma tapa finge que faz uma coordenação e não faz e aí mas na hora da obra a fachada abre a infiltração acontece o desempenho não acontece aqueles sistemas estão todos aderidos é tudo uma maluquice porque você não contratou requisito você contratou apenas uma plataforma de AutoCAD ou de Revit que seja mas aquilo não estava dinamizado não existia uma interação entre revestimento estrutura enfim é tudo muito bonito na teoria mas na hora H de fazer o cara vai fazendo fazendo porque o projeto tem que tocar a obra às vezes é a obra quem toca o projeto que é pior e aí você não tem esse desempenho depois você fala de norma de desempenho meu amigo me perdoe ele está fazendo muito abaixo disso muito abaixo disso aí eu vou no final a gente fazer uma proposta uma provocação pois é eu quero falar de norma de desempenho pois é Léo e aí qual o próximo assunto que a gente vai tocar agora aqui é um é uma figura muito conhecida do meu amigo Giovanni e de alguns aqui isso é o bem amigo isso aí é você antecipar aqui quando eu digo antecipar a inteligência porque ela está aqui quando eu boto quando eu estudo aqui as interferências eu estou fazendo isso aqui em um momento em que eu posso fazer em que eu tenho aqui uma condição a capacidade de impactar é muito alta e meu custo de alteração é muito baixo sabe por quê? porque isso aqui ainda é um software explica direito esses eixos aí Léo maravilha aqui ó o eixo horizontal é o time ou seja é o tempo eu estou no estudo preliminar no projeto ainda eu estou aqui na execução na obra e eu estou aqui já na operação ou seja na utilização muito bem e o eixo vertical ele é meu custo ou meu esforço é aquilo que eu tenho que gastar seja tempo ou seja dinheiro para poder fazer essa curva o processo tradicional ele é o preto ele está aqui está vendo eu gasto pouca coisa nos estudos e nos projetos portanto eu não antecipo inteligência e eu venho tentar mudar alguma coisa na obra ou no projeto executivo um pouquinho antes porque no executivo já errei no estudo e no executivo eu tenho que gastar um pouquinho para detalhar relativamente e aí na obra o negócio começa a piorar porque eu não fiz bem a minha tarefa de casa eu detalhei o que estava errado e na obra aí já veio para cá por quê? porque aqui eu já tenho uma condição de mudar muito menor e essas curvas aqui a preta se relaciona com a azul e com a vermelha ou seja na obra na construção e na operação eu já tenho um custo para mudar muito maior por quê? porque já virou tijolo o tradicional virou tijolo e a minha capacidade de impactar está muito menor relativizada por quê? porque eu já já está materializado já não consigo mais flexibilizar o projeto a gente sabe do real estate que o produto imobiliário quando vai se materializando a capacidade dele de ser flexível é menor eu não posso mais tirar um pilar do lugar então quando a gente fala de antecipar a inteligência porque a curva do BIM é essa aqui é a quatro é o seguinte gente eu consigo jogar essa decisão um pouco antes como o Giovanni falou simulando interações antes ainda no projeto básico ainda no estudo no momento em que eu consigo melhor entender e eu não tenho tanto impacto mais no executivo porque no executivo está mitigado já já está definido quais são as coisas que eu tenho que bater que eu tenho que melhorar então aqui eu estou trabalhando minha inteligência em um momento em que o custo para fazê-lo é muito barato não é nem papel é gente só ali pensando de forma organizada no que vai melhorar o meu impacto e a minha capacidade de impactar na performance está aqui eu ainda estou muito bem na fita eu ainda estou conseguindo impactar bem porque quando vem para cá é operação aí eu vou ter que quebrar eu vou ter que botar um martelete então o BIM é bom por isso quando eu falo de antecipal isso acontece hoje oi? oi? quebrar ainda acontece hoje não, não isso aí é carochinha infelizmente acontece muito a gente vê muita gente refazendo 3 ou 4 vezes e aí tem uma lei que eu digo que é uma lei tributária que é a lei de cita a gente paga muito caro para refazer muito caro para refazer e quando eu falo antecipar a inteligência é porque eu jogo para trás um ciclo eu jogo o estudo para muito antes da execução então eu consigo antever muita coisa a análise comparativa quando eu falo é porque eu estou comparando o que eu faço de besteira hoje com o que eu podia fazer correto antes pois é, bacana bacana demais e aí vamos para o final vamos para o finalzinho para depois fazer uma sugestão de livro aí aqui gente isso aqui é o horizonte aspectos metodológicos agregadores de valor ao negócio ou seja pensar a inteligência antes é horizonte é ali, é agora para a gente não depois se pactar no longo prazo é o horizonte de curto prazo a gente tem que impactar o negócio na hora que a gente está fazendo o design desse negócio é no antes e aqui ó já no longo prazo a proposta que a gente faz a hipótese que a gente faz é exatamente isso aqui uma das coisas importantes é pensar a obra porque a obra é um sistema é um conjunto de sistemas a gente tem que entender a obra nesse sentido aqui também e aí a provocação é nesse sentido coordenar projetos BIM é o meio de coordenar projetos Henrique mas veja como são as coisas o projeto tem que estar pensado desde a velocidade dele no fluxo de caixa na engenharia econômica para poder saber onde eu coloco esse VGV onde eu desencaixo mas eu tenho que também trazer para o debate Henrique o cara de ergonomia o cara de segurança do trabalho o cara de patologia cara a turma que faz pós-obra discutir a obra que vai ser feita por quê? porque se está sendo feita errada há tanto tempo a patologia vai acontecer vem cá patologista vem me dizer aqui o que é que eu estou fazendo errado que depois de 5 anos a garantia acaba e eu vou para a justiça então é multidimensional é obra é produção é o cara da segurança é o cara da patologia é o cara da logística é o cara das compras é o cara de supply é o cara do planejamento é o cara do orçamento é muita gente e o cara do patologista também o cara que está fazendo pós-obra o cara da manutenção ele tem que retroalimentar o sistema é uma cadeia é um PDCA então a gente está falando aqui de técnica de embolso dentro de um PDCA qualidade gestão sabe por quê? porque é transversalizando gestão e obra operação senão o cara a gente vai estar fazendo mais do menos a gente vai estar errando igual a gente tem que começar a errar diferente só para fechar a provocação perfeito perfeito e brilhante Léo trabalhei de uma construtora um tempo atrás que a gente fazia esse trabalho de transversalização onde a gente equalizava com a equipe com a equipe com a equipe de campo como era com a equipe de execução a gente tinha a equipe de manutenção da empresa e olha lá a patologia tal está aparecendo isso e sim o que a gente vai fazer? então a gente tinha o sistema da qualidade reescrevi o processo de execução para garantir que aquele problema não aparecesse vou te dar um exemplo a gente teve um problema na fachada e aí nossa fachada toda internalizada o cara foi lá fazer uma lavagem da fachada para garantir o que ele fez? pegou a laje furou com a furadeira botou um inseto metálico concretou alguns dias depois veio fez o trabalho dele era no verão naturalmente no inverno o que aconteceu? a cobertura lá top de linha com infiltração gigantesca meu amigo da onde surgiu isso? não choveu nessa cobertura nos últimos três anos como é que apareceu esse vazamento? aí a gente vai lá quando chega lá está lá toda a laje parecida um tabuleiro de pirulito porque o pessoal da fachada fez isso então o que a gente fez como boa prática? vamos executar a cobertura a laje de coberta tem que ser executada com pré-inferros metálicos de inox para entregar para o condomínio os oréis e aí entregar para o cidó quando o pessoal do fachada for fazer um serviço é só girar ali vai aguentar até tantas toneladas a gente já fez o teste de carga e te vira dentre isso era uma reunião assim a cada 60 dias a gente pegava todos os pepinos de manutenção e transversalizava para alterar nosso processo da execução porque vez por outra existem várias formas de executar um serviço praticamente algumas vão convergir em patologias e a gente tem que entender a obra como um todo para poder consertar isso isso ocorria muito Léo você veja a gente a gente está falando aqui a gente falou agora de pura técnica pura técnica agora é técnica impregnada de gestão e gestão que usa a técnica como uma forma de resolver e mitigar os riscos assim essa é a pegada do projeto a gente fala isso porque a gente vive isso e a gente dá consultoria e a gente entende que isso é o que vai ficar não tem muito o que fazer e aí Giovanni faz aqui uma provocação legal que é o grande desafio é que a gente tem que fazer com que essa animação chegue na alta gestão eu vou dar uma exatamente eu vou dar um dado Giovanni a gente está falando aqui em Recife muito viu Henrique na parte de câmaras arbitrais para patologia para diagnóstico para resolver as contendas de forma extrajudicial e aí eu estava dizendo a um amigo dizendo o seguinte ó velho para incorporação vertical não vai acontecer porque existe uma cultura muito patriarcalista e muito provinciana agora sabe onde vai acontecer nas indústrias de São Paulo que estão em swap essas vão fazer de forma extrajudicial e aí curiosamente chegou um caso para a gente nesse sentido de uma demanda que vinha de swap de uma região industrial daqui que foi resolvida por uma contenda assim as práticas virão vai ser catalisado né eu Giovanni está falando de uma coisa que a gente discute muito quando nos encontramos que é o fato do empreendedor ainda não está organizadamente consumindo o BIM por exemplo não está de verdade por quê? porque não entendeu em que inteligência vai ficar agora vai ficar brother e não tem jeito a gente está aqui para vender as várias etapas conversar a consultoria e vender as várias etapas da cadeia vai ter que vir a QI vai ter que vir BIM vai ter que ter tudo no bolso da gestão com inteligência e com engenharia não é gestão ou técnica é gestão e técnica é por isso que eu digo vai ser multidimensional vai ser muito mais complicado e a gente aqui está começando a ficar na frente da fila Henrique essa galera que está aqui com a gente toda porque são todos aqui no bom sentido farinhas do mesmo saco a gente está aqui discutindo em alto nível com a galera de alto nível que está aqui às oito e meia da noite discutindo isso com a gente na pandemia então velho a gente vai ter que partir na frente da corrida e já partimos quero dizer isso pois é Léo concordo contigo as coisas vão começar a acontecer um pouco diferente evidentemente a gente que vive isso que gosta disso que acha que isso é importante e relevante a gestão a gente tem esse entusiasmo de dizer que o amanhã vai ser dessa forma é muito provável que o amanhã seja dessa forma não na medida que a gente deseja mas na medida que o mercado consuma e aí minha esperança é que ele consuma bem porque a tendência de redução de margem de lucro ela vai acontecer essa tendência no mercado porque aumenta a concorrência então obra de 70 anos que devia dar 100% de margem não existe hoje e com a concorrência que tem a tendência de margem vai de queda de margem é gigantesca queria agradecer só para só para coordenar e ver o quanto a gente está sendo compatível com o que a gente diz Giovanni meu amigo a gente o mercado vai consumir isso Léo daqui a quanto tempo cara é o seguinte a gente está aqui todo mundo se preparando para quando ele estiver consumindo isso a gente vai estar pronto já então a gente vai estar naquela história do primeiro da fila sabe o que é isso? isso é mitigar o risco que risco Léo? o risco de não estar pronto quando o mercado quiser que a gente esteja então é exatamente o que a gente está fazendo aqui a gente está controlando o ambiente interno da gente por quê? porque a expectativa do externo virar uma hora e a gente tem que estar pronto para isso exatamente a gente tem que ser consciente com o que a gente diz como discurso então a gente está fazendo exatamente isso só para fechar perfeito perfeito pois então Léo aí eu vou vou botar a imagem aqui do livro da sugestão do livro de hoje e aí você vai falar um pouco do livro ok? bom pessoal o livro de hoje aqui é Real Estate 3.0 de Eduardo Militão Elias e aí nosso amigo Léo vai falar um pouquinho desse livro não é Léo? exatamente Real Estate 3.0 ele dá três cases ele fala da Cirela fala da Mauá e fala de um terceiro que é a MRV ele fala do estratégico do tático e do operacional e ele dá como é que Real Estate se dá naquela região de São Paulo e quais são as melhores práticas e como tratar as dores então é um esse livro eu comprei na escola Politécnica eu estive lá conversando com a galera e aí foi muito legal assim a literatura que é oferecida lá não tem nada a ver com o tijolo assim do ponto de vista de gestão tem muito tijolo tem muito concreto é o berço do concreto mas também se entende que o concreto está dentro do universo da engenharia econômica e esse livro aí não tem nada de concreto é muito mais inteligência mesmo e eu comprei aí é porque eu sou realmente é minha cachaça já que eu não bebo a minha cachaça é Real Estate é isso aí Léo eu gosto muito desse assunto eu li o livro também e essas três ópticas de empresas de grande porte que ele fala esses três cenários que ele desenvolveu eu sou PMP adoro gestão de projetos então escutar de um PMP que ele tem os mesmos desafios que eu tenho e que os desafios que a gente tem acontecem em empresas de grande porte traz uma alegria para a gente traz uma alegria para a gente dizendo que a gente é ser humano normal igual os caras que estão lá no mercado do sul e sudeste isso é bacana é o que o filósofo disse nós somos nós somos feitos em tese da mesma argila o que não diferencia é o ambiente é a forma é a forma que a gente absorveu cultura mas a gente tem que estar pronto para isso a gente está fazendo isso aqui agora perfeito Léo vamos aproveitar pessoal queria agradecer vocês a presença de vocês hoje foi muito bacana esse papo toda quarta-feira a gente vai trazer um papo ora com convidados especialistas ora a gente desfinchando alguns temas de domínio nosso agradecer a Giovanni e a Marcia fizeram uma participação aí brilhante estamos aqui Léo já falou que vocês estão convidados aí vão participar de algumas lives aí nos próximos quartas-feiras queria pedir a vocês novamente se inscrevam no nosso canal não deixe de clicar no sininho para acompanhar o conteúdo que a gente vai distribuir para vocês e o canal vai evoluir a gente vai cada vez distribuir de uma forma que seja prática para todo mundo vai Léo um abraço adicional a minha amiga Manu Lorena minha colega de turma doutoranda engenharia ambiental professora da UniNassau que aí também elogiou a questão do suor porque ela também é uma consumidora de conteúdo de qualidade dessas ferramentas de gestão e aí graças a Deus a universidade está partindo para isso aí também e todos os outros que participaram fico muito feliz Henrique esse bate-papo da gente a gente tem todo dia para o telefone aqui é só uma forma de a gente dividir isso com vocês porque a gente realmente tem essa aderência nesse e outros aspectos da vida também somos amigos demais sem barba é isso aí é isso aí pessoal a carcaça não é boa a gente tem que melhorar de alguma forma a patroa dá um jeito aí pois é pessoal muito obrigado uma boa noite a todos qualquer coisa é só entrar em contato com a gente pelas redes um forte abraço boa noite até logo boa noite valeu